O Ministro da Economia e da Transição Digital veio a Famalicão falar do Pacto de Crescimento para a Economia que o Governo quer estabelecer com os parceiros sociais. Pedro Siza Vieira participou na sessão de abertura do Fórum Económico Famalicão-Meidine, organizado pelo JN, em parceria com a Câmara Municipal. As pessoas, como valor acrescentado, foi o tema do debate que procurou refletir sobre a era digital e as alterações que está a provocar nas relações de trabalho. A este propósito, o Ministro referiu que este é um momento que merece a atenção de todos, por isso a proposta do Governo é fazer um pacto para o crescimento da economia e para a melhoria do rendimento dos portugueses. E anunciou quais as medidas que o Governo se propõe fazer. Tentar melhorar o acesso ao financiamento, utilizando a capacidade das instituições públicas de financiamento da economia, criar uma fiscalidade mais atrativa do ponto de vista de apoio ao investimento, orientando os fundos europeus para aqueles que são os fatores críticos de melhoria da nossa produtividade, revendo em discussão com as empresas, com os atores locais, aquilo que são as necessidades de formação profissional para orientar a oferta formativa para essas necessidades, tratando de ajustar e condicionar o acesso ao financiamento do ensino superior àquilo que são as necessidades específicas de formação das nossas pessoas, apoiando a investigação de desenvolvimento e as infraestruturas de interface tecnológico para apoiar a transferência de conhecimento para as empresas. Pedro Siza Vieira quer que este seja um projeto mobilizador no país para que dentro de 10 anos Portugal tenha uma sociedade assente no conhecimento e na inovação. Mas há ameaças, por isso deixou os alertas. É por isso necessário que trabalhemos todos em conjunto para que ninguém fique para trás, para preparar aqueles que estão menos capacitados para enfrentar os desafios da transição digital a adquirirem as qualificações necessárias para o efeito. É necessário que os apoiamos na atualização de competências e conhecimentos, de antecipar as consequências da progressiva automação e até mais do que isto, evitar que o aparecimento de novos modelos de negócio, de novos modelos de produção, possa degradar a qualidade das relações de trabalho, a proteção dos trabalhadores. Porque numa sociedade inclusiva, numa sociedade moderna, o crescimento não pode fazer-se à custa da degradação das condições de vida dos trabalhadores. Na sessão de abertura, o vice-presidente da Câmara Municipal garantiu que a autarquia continuará a apoiar o tecido empresarial do Conselho nos novos desafios que se avizinham. Aquilo que nos compete é ajudar as pessoas que fazem disso realidade, criando um clima propício ao investimento, um clima que permita às pessoas ousarem, investirem, saírem da sua zona de conforto. E com esta atitude, eu julgo que mais uma vez este território dará um sinal de resiliência, de empenho, de muita coragem e também irá contribuir seguramente de uma forma decisiva para aquilo que será um Portugal moderno. Na sessão, foram ainda apresentados os mais recentes resultados económicos e empresariais do Conselho. Assim, em 2018, as exportações ultrapassaram pela primeira vez os 2 mil milhões de euros no Conselho. O número de empresas cresceu 8% e o valor acrescentado bruto por trabalhador aumentou 21,8%. Obrigado.